Está vendo aqui em cima, né, para ver se tem que ver aqui. Tá. Me dê o vento de novo, vamos ver qual é que está o vento. Vai. Pode. Pode. Está tocando? Tá. Vamos bater o 15 quilômetros, né. 15? Já tem uma máxima de 15. Está acima de 15. Conseguiu pegar aqui? Eu acho que sim, eu não sei. Está de novo aí. Deixa ele ir longe, ele vai cair rápido. Tá. Já vai. Vai. Não, eu acho que deu. Vai para cima, deixa eu tentar deixar ele. A máxima chegou a 18.3. É. Está acima de 10. Está variando, está acima de 10. Essa hora já começa já da Baleia Norte. Já começa da perto de 10. Baleia Norte. Mas eu devo aproveitar bastante. E eu. Eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar nervoso. Agora... Tchau, tchau. 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 Tchau.